Então nós estamos aqui com o Galaxy M31 para a gente fazer o teste de jogo do PS 2021 aqui e vamos ver se vai rodar de boa, se vai dar tudo tranquilamente. O gráfico está no gráfico mais alto e aí nós vamos ver se a qualidade corresponde ao gráfico, beleza? Que bolão! Não meus queridos, ah perdeu, porque eu posso dizer que o gráfico está bem bonito, o gráfico está bem bonito, não estou percebendo o lag. Olha, deu um lagzinho aqui agora, mas foi fraquinho. Vou voando. Só passando ali sozinho. Só caixa aqui, olha. Lançamento sem noção do menu bateu no cantinho, nossa. Esses caras estão dando mole demais. Então... Uh, aqui já era. Porrada na peça. Bolaço. 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 Uma relação ruim do PS 2021 é o controle, então a gente tem que ir em configurações pra arrumar isso, porque senão a gente fica andando e o bicho não sabe lugar. Aqui ó, direcional, móvel, pronto, agora vai funcionar, porque se eu aperto aqui ó, vai mexer, se eu aperto aqui vai mexer, não é um botão fixo, pronto, ó, passou, uh, aqui é a caixa. E quem é Barcelona perde o Cruzeiro no fim. Eita! Olha o GoCount. Não pega nunca. Trocou pro cara errado, o cara errado perdeu o gol. Olha lá. Olha lá, ele pulou da bola, a janela foi boa. Então é isso, vocês estão vendo. Dá pra rodar tranquilamente o PS 2021 aqui no Galaxy M31. Alguns momentinhos assim você percebe meio que um gargalozinho, mas dá pra jogar de boa aqui no gráfico mais alto. O gráfico tá bonito, a imagem tá bonita. Eu aconselharia colocar aí no gráfico médio pra não ter problema aí de gargalo, principalmente se você for jogar online, beleza? Mas o jogo tá bonito, dá pra jogar. Então aí, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal, ativar as notificações pra ficar de olho aí nos próximos jogos que a gente vai testar aqui no canal de tecnologia, beleza? E aí vocês coloquem aí qual jogo que eu não testei que vocês gostariam que eu tivesse testado pra gente testar aí no próximo review. Ah, agora ele defendeu. Nossa, do travessão. Ah, vamos fazer de fora da área. Errou. Então é isso.